A Fundação Oswaldo Cruz divulgou um alerta para a população brasileira, o aumento do número de casos da covid-19. Segundo a Fiocruz, os estados de São Paulo e Goiás registraram juntos o maior número da doença. Em São Paulo, por exemplo, a situação é considerada preocupante devido à grande circulação de pessoas. Os médicos da Fiocruz destacam a importância da população brasileira procurar a vacinação contra a covid-19. A recomendação ainda é para o uso de máscaras nos primeiros sintomas da doença. Além disso, o isolamento para pessoas diagnosticadas com o vírus.